Nós vamos começar o conteúdo, mas antes disso eu queria fazer um agradecimento especial, porque eu estou vendo na plateia aqui conosco hoje, alguém, a gente está celebrando aqui 10 anos de Intersolar, 10 anos de AB Solar e 10 anos de trabalho pelo setor solar fotovoltaico brasileiro. E temos aqui na plateia conosco hoje, nos honrando, uma autoridade, uma referência que tem apoiado o avanço da energia solar fotovoltaica no Brasil, em Minas Gerais em especial, eu vou pedir que ele possa se levantar, é o deputado estadual Gil Pereira, um grande guerreiro da energia solar, para quem o peste uma salva de palmas. Graças ao empenho do deputado Gil Pereira, nós tivemos aí políticas públicas do governo Anastasia, ainda governador Anastasia em Minas Gerais lá em 2013, tivemos depois a melhor regra de isenção de ICMS para o Brasil, entre todos os estados, graças ao esforço que ele fez para aprovação de um projeto de lei que virou lei em 2017. E temos com ele um grande apoiador para ajudar a gente nos desafios que o setor enfrenta hoje, por exemplo, com o tema de inversão de fluxo. E eu vou trazer para vocês aqui na minha apresentação um pedido, inclusive, sobre esse assunto, para que a gente possa superar esse desafio que tem surgido em diferentes áreas de concessão. nosso agradecimento ao deputado Gil Pereira, nosso reconhecimento pelo seu trabalho dedicado em prol do setor solar fotovoltaico brasileiro.